André, André, tudo bom? Bem, tudo bem. Não importa a Mariana de Mendes? Não, não vi ela não. Estava me dando um golpe, ela. É? Mas a principal é você. Deve estar lá, estou esperando. Eu estou falando do meu primaculado, do Rio de Janeiro. Você quer que eu te dê outra aí? Alô? Jenaíus, o nome dele. Oi Jenaíus, tudo bem? O Almeida. Não sei, não sei, nem na Calma. Ou Fortaleza só. É. Só Fortaleza. Isso, Almeida. É. Não sei, então eu vi que está lá no show, né? Não sei o que dizer. É, falando com o parlinho, que o parlinho sempre sabe. Tá bom? Agora eu vou ter que ir por cá.